Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Senapon. Meu nome completo é Senapon Fabrício Fidel Porrulu. Eu sou do Benin, um pequeno país da costa oeste do continente africano. E hoje, neste vídeo, muito breve, eu vou responder a uma pergunta com a qual eu lidei ao longo dos meus mais de sete anos no Brasil. Pessoas sempre me perguntam, Fabrício, qual é a religião no seu país? Eu respondi isso outro dia. Eu estava viajando para o Rio de Janeiro e eu estava viajando de carona. Aí quem estava me dando a carona perguntou, qual é a religião predominante lá no seu país? É uma curiosidade que sempre bate. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder responder a essa dúvida que é também dúvida de muitas outras pessoas. Bom, eu tenho que dizer que eu sou do Benin. Então, eu falo do Benin, mas o que eu posso dizer do Benin pode ser ampliado para muitos lugares do continente africano. Você já deve saber que o continente, nós podemos dividir o continente em várias partes. Tem a África do Norte, tem a África do Oeste, África do Leste, África que fica no Sul, que tem a África do Sul e vários outros países. Tem também a África Central. Então, quando a gente pensa em religião, nós temos, quando a gente pensa na África Subsahariana, nós temos a religião tradicional, as religiões tradicionais e nós temos as religiões importadas. Podemos dizer um pouco isso. Por exemplo, se você pega a África do Norte, é a religião muçulmana, é o Islã, que é a religião predominante. Esses países aí praticam muito a religião Islã. São os muçulmanos que ocupam mais essa parte do Norte da África. Agora, se você pegar a África Subsahariana, que seja no leste, no oeste, no centro ou lá no sul, existe uma mistura, um conjunto de religiões que tem. Primeiro, eu vou falar da religião tradicional, que no Beninho, por exemplo, a religião tradicional é o chamado Vodum. As pessoas chamam aqui de Candomblé ou Terreiro, enfim, qualquer que seja o nome que você chama isso, é a religião tradicional. Na verdade, nós gostamos de dizer que Vodum é uma manifestação, nem é mesmo uma religião em si. Porque são cultos que são feitos a divinidades que são supostos fazer o erro entre o Criador Supremo, Deus e os vivos que estão aqui. E quem faz esse erro são os ancestrais, que não estão mais aqui, que estão do outro lado. Então, as religiões tradicionais, apesar de ser das pessoas dizerem que são religiões diferentes das religiões cristãs, que são católicas, e que as pessoas dizem que são politeístas, ou seja, vários deuses, na verdade, não é que são vários deuses. Por exemplo, eu que sou da etnia Fon, do Beninho, os Fons acreditam na existência de um Deus Supremo, de um ser supremo que cria todas as coisas, que é chamado de Mal, ou seja, o ser supremo, criador de todas as coisas. E a ligação com esse ser supremo é feita nessa terra por essas divinidades que são colocadas. E eles são vários. Tem um que se chama de Sapartá, outros que são de Ogum, tem outros que são, sei lá, várias divinidades. Só que essas divinidades dialogam primeiro com o intermediário que são nossos ancestrais, que já são no segredo dos deuses, ou que são no segredo de Deus, porque eles são agora invisíveis. A gente fala que Deus é invisível. Então, esses antepassados, esses ancestrais fazem a ligação entre nós que estamos aqui vivos e Deus. Então, a religião Vodum, que tem uma grande matriz no Benin, é um pouco assim que as coisas acontecem. Muita gente hoje praticam o Vodum, são adeptos de Vodum, porque isso existia antes da colonização, permaneceu durante a colonização e continua ainda hoje firme e forte no continente africano e, sobretudo, no Benin. Agora, tirando isso, tem outras religiões, que é a religião católica, por exemplo. O catolicismo. Eu, Fabrício, por exemplo, estou falando para você, eu sou católico. Meus pais são católicos. Eu nasci desde criança, eu já ia para a missa, já ia para a igreja. Eu fazia parte de grupo de oração. Então, eu sou católico. Meus pais não sempre foram católicos. No início, eles eram praticantes da religião tradicional. E depois se converteram ao catolicismo. E dentro da minha casa familiar, quando eu falo de casa familiar, estou falando da casa maior, sabe? Onde tem todo mundo. Primos, primas, tios, tias. Tem gente que são cristãos e tem gente que pratica a religião tradicional. Porque todo mundo convive bem na mesma casa. Porque, afinal de contas, o que está em jogo é a fé. É a sua fé. Então, enquanto a fé estiver aí presente, e que você respeita as leis de Deus e da natureza, você está bem. Então, no continente africano, nós temos essa mistura de práticas religiosas. A religião tradicional é a religiões empotadas. E no Benin, por exemplo, tem qualquer coisa, qualquer tipo de religião que você pode imaginar. Tem os católicos, tem os católicos romanos, católicos autodoxos. Tem muçulmanos, tem evangélicos, protestantes, testemunho de Jeová. Tem isso tudo. Na Nigéria tem também tudo isso. Costa do Marfim tem isso. Lá em Gana tem isso também. No Congo tem isso. Então, é realmente uma mistura. Agora, a grande pergunta, as pessoas me perguntam, Fabrício, mas todas essas pessoas se entendem bem? Sim, a gente se entende. A gente se entende. Agora, Fabrício, mas tem Bucarão. Sim, Bucarão é uma seita. As lutas são diferentes. São um grupo de pessoas que eu chamo de terroristas, que se juntaram e que pensam, que estão, como eu vou dizer, fazendo alguma coisa que eles acreditam. Mas isso não significa que a sociedade todas estão em desarmonia em relação à religião. Não. Tudo isso acontece na sociedade, mas a gente se entende. Quem adora determinada coisa adora, mas não para de ser meu irmão. Se ele é meu irmão e que adora isso, a gente está junto. Estamos aí, firme e forte. A questão é a fé. Beleza? Então, isso é um pouco o que eu posso dizer hoje sobre religião. Espero realmente que tenha ajudado você. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, você pode fazer suas dúvidas nos comentários. E será um prazer responder suas dúvidas. Muito obrigado. Encontro com você no próximo vídeo. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho